Agora nós vamos chamar a Gracinha também, que vai estar com a gente cantando, conversando um pouquinho. Vou tocar com a Rita, vai cantar sozinha. Paula Toller! Paula Toller! Ótimo! Rita Lima, Paula Toller! Luiz! Bom, já que vocês estão no palco, vou aproveitar e pedir, que já é uma parceria vocal, não é? Eu posso fazer uma proposta para a Rita? Claro! Você quer realizar uma união civil entre pessoas de mesmo sexo? Aceito! Casamento, né? Casamento é bacana isso! Eu acho que a gente tem umas tendências, assim, né, que a gente estava conversando. Não é? Por que cantoras brasileiras, enfim. Mas eu queria dizer para aqueles três que estavam aqui, eles podiam dar um beijinho no outro, se acalmar. Resolve, né? Quase sempre resolve. Eles gritam muito, né? Deixa eu pegar a minha guitarra. O que você vai fazer, já? Rita Lee Paula Toller! Já? Eu aceito, tá? Aceito! Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. Mas eu não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa. A mamãe não dá sobremesa. A mamãe não dá sobremesa. My natureza É, mas eu não sei se eu estou virando Ou se as coisas estão melhorando Vai, Paulo Não sei se eu vou ter algum dinheiro Ou se eu só vou cantar no chuveiro Estou no colo da mãe natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não dá sobremesa Mamãe, mamãe, natureza Tchururu, tchururu, wapapapá Mamãe, mamãe, natureza Tchururu, tchururu, wapapapá Mamãe, mamãe, natureza Tchururu, tchururu, wapapapá Tchururu, wapapapá Aches que aicha está ali PhD, doutorado e tudo Zeppelin E aí